Quem vai em busca da vacina pentavalente, que protege contra doenças como difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite, está encontrando dificuldades para vacinar seus filhos. A falta está causando preocupação aos setores de imunização de todo o estado. Desde o mês de julho de 2019, a gente está com esse problema, a demanda da vacina pentavalente, que é uma vacina que protege contra cinco doenças, a gente fala que é cinco em uma, em uma. Então, é desde julho que a gente não recebe essa vacina através da nossa regional de saúde. Em Presidente Dutra, a procura só aumenta e a coordenadora informa que a situação só será normalizada em meados de março. A falta da vacina pentavalente não está relacionada a nenhum problema em postos de saúde, tanto do município quanto estadual. O problema está na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que suspendeu a distribuição das doses após testes feitos com a vacina. Até lá, quem quiser vacinar seus filhos com a pentavalente, precisa ter calma e paciência, sendo que as doenças nas quais a vacina protege, segundo a coordenadora, estão controladas. Muitos pais estão procurando, estão preocupados com a ausência dessa vacina, que ela é feita em crianças a partir de dois meses de idade, com três doses. Dois meses é feita a primeira dose, com quatro meses a segunda e com seis meses a terceira dose. E é feita as doses de reforço com a DTP já maiores de um ano de idade, até quatro anos de idade. No município, o calendário de vacinação que protege contra outras doenças segue o ritmo normal, tendo alterações apenas em relação à vacina da febre amarela. Agora, a mudança que vai haver é que a partir dos quatro anos de idade nós teremos uma dose extra, ou seja, uma dose de reforço da vacina da febre amarela. Então, todos os pais que têm filhos de quatro, a partir de quatro anos de idade, têm que procurar trazer os seus filhos até a unidade básica de saúde para estar tomando essa dose de reforço.